Olá! Olha só que manta bonita que a gente vai aprender a fazer hoje. A manta, ela é toda confeccionada na diagonal. Você começa a manta nesse cantinho, trabalha os pontos na diagonal, faz um triângulo... Pode alternar com essas cores aqui, com cores que você escolha pra poder dar um efeito diferente. E depois, faz umas diminuições até chegar na outra extremidade e vai ter uma manta completa. Essa daqui, eu fiz na medida de um por um. É um quadrado de um por um. E depois, a gente colocou essa borda de ponto segredo dupla, pra dar um efeito bonito por causa das listas brancas que tem aqui na frente. A confecção da manta é rápida. Rápida no sentido de ser fácil, você pegando o jeitinho do ponto, não tem que ficar olhando em gráficos, nem nada pra poder confeccionar. E dá um efeito bonito, que ela fica bem fechadinha, gostosa. Faça esse modelo de manta que vocês vão gostar muito de confeccionar, tá? Pra fazer essa manta, eu usei a lã de bebê. Eu costumo usar essa lã que vem em cone. Nós usamos aqui 400 gramas de lã. Como a medida padrão de venda desses cones, são cones de 250 gramas, você vai ter que ficar adquirindo. Pra confecção, nessas duas cores, seriam dois novelos de lã verde e um novelo de lã branca, pra poder estar compondo sem faltar material pra concluir o trabalho, tá certo? A agulha que nós vamos utilizar é a número 1, corresponde a 2 milímetros, mas você pode estar utilizando também a agulha número 3 esmaltada, que dá um efeito bem fofinho pra manta, tá? Então, vamos começar pelo ponto fantasia, que é muito facinho de fazer, gente. Olha só, nesse cantinho aqui que a gente vai começar. Vamos lá. A gente faz cinco correntinhas. Um, a primeira que é o nozinho, um, dois, três, quatro, cinco. Vamos dar a laçada e colocar a agulha na primeira correntinha. E aqui, a gente vai tecer um, dois, três, quatro pontos altos. Tá? Agora, a gente vira o trabalho. Vamos fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Em cima desse primeiro ponto alto, nós vamos tecer quatro pontos altos. Dois, três, quatro. Aí, vamos colocar um pontinho baixo nesse vãozinho. Entre as três primeiras, as correntinhas, as cinco primeiras correntinhas que você fez, essa agulhinha e os pontos altos que você começou a tecer. Aí, aqui, a gente coloca um pontinho baixo, tá? Vamos levantar uma, duas, três, quatro correntinhas. E dentro dessa alça de correntinha aqui da carreira anterior, nós vamos tecer mais quatro pontos altos. Um, dois, opa. Três, três. Um, dois, três, quatro pontos altos. Viram que aqui tinha um bloquinho de quatro pontos altos, né? Segunda carreira, nós já temos dois bloquinhos. Agora, nós vamos virar o trabalho, levantar uma, duas, três, quatro correntinhas. E em cima desse primeiro ponto, nós vamos tecer quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Aí, nós vamos deitar esses quatro pontos altos e prendê-los nessa alça da carreira anterior. Essa alça de correntinhas. Aí, vamos fazer um pontinho baixo. Aí, levantamos de novo. Um, dois, três, quatro correntinhas. E vamos tecer quatro pontos altos dentro dessa alça da carreira anterior. Dois, três, quatro. E vamos tecer quatro pontos altos, né? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto